Olá, bom dia! Boletinha em Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar, são 9 horas e 55 minutos. Manaus já contabiliza 16 casos notificados de zika vírus. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde, divulgada nesta quarta-feira. Entre os pacientes com suspeita da doença, há duas grávidas que estão na fase final da gestação. A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência em razão da epidemia por doenças infecciosas virais, em especial as de transmissão pelo mosquito Aedes aegypti. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município na última sexta-feira. A situação de emergência permanecerá por 180 dias. Funcionários e pacientes da Fundação Secom protestam contra o atraso de salários e sobre a infraestrutura da Fundação. O repórter Danilo Alves tem as informações. Pois é, cerca de 100 funcionários aqui da Fundação Secom estão concentrados na frente do hospital para reivindicar o atraso do ticket de alimentação, além de outros tipos de condições de trabalho e também da falta de material de medicamento também. A gente vai conversar com uma das funcionárias aqui. O nome dela é? Normânia Menezes. Dona Normânia, então conta para a gente como é que está essa situação hoje desse atraso e também de todas essas condições que a Fundação Secom passa. Como se não fosse apenas o atraso dos servidores que são do próprio Estado, que a gente fala funcionário público, que a alimentação também tem toda a situação do hospital, falta de medicação, de material, de condições de trabalho, inclusive para o paciente. Às vezes o sistema de refrigeração não funciona. E ainda nós, eu que sou uma funcionária contratada do hospital de empresa terceirizada dos serviços de enfermagem, estou há dois meses sem receber o meu salário. Ok, muito obrigado. Olha, por conta aí dessa resposta, a Secom falou que há uma liberação orçamentária, tanto para o ticket de alimentação quanto para o pagamento do salário, que ainda não tem previsão para ser paga. Mas assim que essa liberação for aprovada, os funcionários deverão receber. Outra questão foi também uma denúncia sobre questões higiênicas da cozinha daqui do hospital. Mas a assessoria de comunicação também conversou com a gente e disse que o problema é que a cozinha é terceirizada e que nunca houve nenhuma atuação da vigilância sanitária e que se caso haja, haverá uma apuração. Bom, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. E durante a madrugada de hoje, uma adutora se rompeu na avenida Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira, zona leste da cidade, causando interdição parcial da via. O jato de água atingiu também a rede elétrica, o que causou o desligamento de um dos alimentadores da subestação do mutirão. Parte dos bairros do Jorge Teixeira e Tancredo Neves ficaram sem energia. Uma equipe da Manaus Ambiental foi acionada e o vazamento foi contido no início da manhã. Segundo a concessionária, o serviço de manutenção na adutora deve ser concluído até uma hora da tarde de hoje e o abastecimento de água na área restabelecido até as cinco horas. O abastecimento de energia elétrica já foi normalizado. Depois de uma decisão da Secretaria de Segurança Pública, a ação de reintegração de posse do terreno, que ficou conhecido como Cidade das Luzes, foi adiada. Quem traz as informações para a gente é o repórter Juscelio Paiva. Depois de uma decisão da Secretaria de Segurança Pública, a ação de reintegração de posse, movida pela Prefeitura, que pede a retirada das famílias e demolição do terreno, que ficou conhecido como Cidade das Luzes, aqui na zona oeste de Manaus, foi cancelada. De acordo com a assessoria do órgão, questões de logísticas fizeram com que a ação fosse suspensa, até segunda ordem. A reintegração estava prevista para acontecer na manhã de hoje e ontem o acervispo de Manaus veio até aqui realizar uma missa e pediu que a decisão da Justiça fosse reavaliada. A Defensoria do Estado entrou com o pedido de cancelamento da ação. A área possui 61 mil metros quadrados e é ocupada por cerca de 1.800 famílias. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. A Polícia Militar intensifica o combate ao tráfico de drogas em Parintins. O repórter Tadeu de Souza tem as informações. A Polícia Militar estourou na tarde de ontem mais uma boca de fuma aqui na cidade de Parintins. Foram apreendidos três adolescentes, uma certa quantidade de drogas e um jovem. O cabo Anderson Gomes comandou a guarnição da polícia que atendeu a ocorrência na tarde de ontem. Vimos que três menores saíram de uma residência lá em atitude suspeita. Foi feita a revista, encontrado uma trouxinha de cocaína. E adentramos na residência, tinha um cidadão maior de idade lá, proprietário. E lá encontramos mais uma certa quantidade de droga e material de indolação. Sacola recortadinha já para fazer as trouxinhas. Linha, tudinho, maisena para fazer a mistura da droga. Vimos, apresentamos aí no DIP. E Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. Foi aprovado pelo Senado, nessa quarta-feira, o projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos da portaria que interrompeu o pagamento do seguro defeso por 120 dias em vários estados do país, até o recadastramento dos pescadores e a revisão dos períodos de proibição da pesca. Silas Câmara, do PSD Amazonas, vai agora à promulgação. E ainda falando de política, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas manteve por unanimidade os mandatos do governador José Melo do PROS e do vice Henrique Oliveira, do SDD. Eles respondiam por uma ação, por propaganda irregular e promoção pessoal durante a campanha eleitoral de 2014. Apesar da decisão, o governador foi multado em R$ 100 mil por não ter cumprido uma liminar em 2014, que determinava a retirada de sítios eletrônicos na internet, no prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Os advogados da coligação Renovação e Experiência, que tinham como candidato Eduardo Braga, hoje ministro de Minas e Energia, devem ingressar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão. Um dos maiores cartões postais da região metropolitana está quase na escuridão. Vândalos têm arrancado os fios e luminárias do local e prejudicado quem passa por ali à noite. Aqui, para iluminar só as luzes dos carros. Segundo as pessoas que frequentam o local todos os dias, a ponte já está assim na escuridão há quase um mês. O apagão é por conta dos furtos dos fios. Eles ficam assim expostos, fáceis de serem arrancados, apagando quase tudo e prejudicando quem passa aqui no local. Está péssimo porque não pode acontecer isso, né? Isso é um cartão postal para nós daqui de Manaus. Para nós todos de Manaus aqui, todo mundo passa aqui. Por conta da escuridão, a polícia tem recebido diversas denúncias de roubos. Uma ronda no local é feita para evitar os assaltos. Todo dia à noite, eles levam quatro a cinco iluminações da ponte. Tanto os fios como as iluminárias. E agora nós estamos passando frequentemente, fazendo a ronda na ponte, para tentar descobrir quais são esses elementos que ficam furtando as iluminárias da ponte. O local também é ponto de encontro para os praticantes da caminhada e corrida. É legal caminhar, mas fica meio chato porque fica muito perigoso. A gente não sabe quem fica por aí, tipo, tem um assaltante, algum drogado, a gente não sabe. A falta de luz chega até aqui do outro lado da ponte. Quem vai para a região metropolitana também fica no escuro. Um prejuízo grande para os cofres públicos. O Nacional apresentou ontem um novo elenco que deve disputar as competições de 2016. As mudanças são muitas. E o novo time só tem dois amazonenses. Um novo Nacional para o mesmo desafio. Levar o Leão da Vila para a Série C do Brasileiro. O time é praticamente todo de fora. Só dois amazonenses fazem parte do elenco comandado pelo novo técnico, Heriberto da Cunha. Eu acho que não é um jogo, dois jogos, que você vai analisar uma equipe. Você tem que analisar a classificação da tua equipe. O Meia Railson e o atacante Railan são os únicos do Amazonas. Railan foi revelado nas categorias de base do Nacional e também jogou no Operário. Vou aproveitar a oportunidade que vou ter e vou aproveitar. Vai ser o meu ano e creio que vamos subir o Nacional para a Série C, que é o mais desejado a todos também. Outro destaque do novo Nacional é o atacante Sandrinho, campeão da Série C com o Vila Nova de Goiás. O grupo que o Heriberto montou é muito forte mesmo. Eu joguei aqui contra a maioria, joguei junto com alguns também. Eu sei que todos os jogadores aqui têm muita qualidade para chegar aqui e dar conta do recado. Para a diretoria do Leão da Vila, a nova configuração é um reflexo do trabalho técnico para levar o time aos objetivos de 2016. Quanto às contratações de fora, o presidente do Nacional não revelou o custo da nova folha de pagamento e explicou por que a opção por apenas dois jogadores do Amazonas. É porque os que têm qualidade aqui no Amazonas já estão empregados. Nós fomos trazer jogadores de experiência que têm uma conquista a nível nacional. Nós precisamos de jogadores experientes para que a gente possa galgar uma competição, o resultado de uma competição. Mas a torcida não se convenceu. O fracasso nas competições nacionais gerou protesto contra o presidente do time. Todo esse fracasso que a gente tem hoje, a culpa é deles, não é nossa. Nós estamos fazendo a nossa parte de ter investido na torcida, de ter viajado o interior todo. Temos conquistado novos torcedores, mas infelizmente dentro do campo o Nacional não tem correspondido, porque essa diretoria é pé frio, não ganha nada, só ganha estadual. Sob pressão, o Nasa tem o primeiro grande desafio, entrosar um time completamente novo. E quem sabe responder a torcida da melhor forma, com gols e vitórias. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11 horas e 5 minutos, no programa Agora. A gente se vê já já. A gente se vê já.